Médicos só vão ser passados pelo hospital Vila Nova Cachoeirinha via telefone. É do boletim que a família vai ficar sabendo da melhora, da piora do estado, qual tipo de medicamento foi utilizado, ou seja, como é que aquele cidadão, aquele paciente passou do dia pra noite. Então a partir de agora, isso vai ser feito pelo telefone. As pessoas vão ter que ligar aqui pro hospital pra saber como estão. A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão! Peço desculpas aí a você. Você viu que o Renato Peters estava ao vivo, fazendo explicações importantes sobre a situação de uma família que passa a puros aqui em São Paulo. A gente tá sempre trazendo os assuntos que...